No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o ajuste básico de hora do relógio Cassius G-Shock GW9400. Para fazer esse ajuste básico você vai ter que pressionar aqui o botão superior esquerdo do relógio até que ele comece a piscar dando indicativo de que você entrou na função. Está vendo? Começou a piscar. Agora você vai pressionar aqui o botão inferior esquerdo para mudar o indicador. Agora aqui o relógio está piscando o modo DST. Aqui em cima está aparecendo escrito DST. Infelizmente devido ao módulo ser negativo e a visibilidade desse relógio aqui com o módulo positivo ser um pouco prejudicada vocês não estão conseguindo ver. Mas aqui eu consigo ver nitidamente piscando DST aqui modo automático. Ou seja, ele vai buscar o ajuste de horário de verão de forma automática. pressionando aqui o botão inferior direito você vai fazer essa mudança. Primeiro você vai desligar o horário de verão. Se você pressionar novamente você ativa. Então no meu caso aqui eu vou deixar desligado o horário de verão. Pressionando novamente o botão inferior esquerdo você vai fazer a mudança para o modo de 24 horas. Novamente não é possível enxergar, mas aqui em cima está piscando 24 horas. Você pressiona o botão inferior direito, pressiona o botão inferior direito para você poder efetivar essa mudança. 12 e 24 horas. Pressionando novamente você entra no ajuste de hora. Como vocês estão vendo piscando ali, está piscando segundo. Se você pressionar aqui o inferior esquerdo você mudou para o indicador de hora. Pressionando aqui inferior direito ou superior direito você faz a mudança desse numeral que está piscando. Pressionando novamente inferior esquerdo você muda para o minuto. A mesma coisa. Inferior ou superior direito você faz a mudança desse cursor que está piscando. Pressionando novamente ele vai para o calendário. Ali em cima está piscando o ano. Vocês têm que configurar de acordo com o ano que vocês estão. Pressionando o botão superior ou inferior direito do relógio. Feito o ajuste do ano você vai pressionar novamente. Aí agora aqui ó, nessa tela central, nessa tela central aqui, você tem a configuração do mês e do dia do mês. Esse da frente ali é o mês. Esse de trás aqui piscando é o dia do mês. Você faz a mudança ó, pressionando superior ou inferior direito do relógio. Você acabou de fazer o ajuste da hora e data do relógio KSG-Shock GW9400.